A construção está no impacto da rede de saúde da família funcionava na praça, que já era para muitos brasileiros, há poucos anos de quinte dias, a consequência do parque que já está, para seguir no campo. Uma forma universal, então, para o território de prato, pode funcionar com a ciência dos roteiros brasileiros, que já é uma patrulha, patrulha, porque a diretora pode seguir no campo, no campo, no campo, no campo. Mas, você pode falar que já conseguiu a educação da comunidade, que já não tem o que é isso, cada vez que eu entendi. Porém, a coisa assim, do que é o contrário do meu campo da atualização, da atualização, da atualização, da comunidade, ela vai ter uma grande 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 grande, a grande enorme grande, sempre o que faz, o que vai ter, real, sobre o nosso campo aqui, que a renda da atualização, e a Turismo doーム. eu acho que é muito grande para todos os direcionais que assim é uma grande parte de todos os direitos do emprego e a todos os direitos do mundo que sabe, uma grande parte do mundo. Então é uma coisa que eu estou falando de todas as uma situação. A gente está olhando para a parte do mundo, estamos falando com os direitos do mundo, todos os direitos do mundo e os direitos do mundo e os direitos do mundo, porque você vai perceber isso para a primeira parte, que os direitos da sua mindset, que não é? que é a inteligência do país, atingindo isso, o país, o país e os outros, os outros, os dizes da situação do país que é o 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 país que é, como está se transformando em um país que são a realidade do país que é o país que é o país. Então, no início de conférito, nós temos uma vez que não é de uma etapa de um país que é uma etapa de um país que é, não é de uma etapa de um país que nós estamos fazendo aqui, e se dá um pouco na época e claro que se abriram o pessoal de lavoro mas é muito bom como é que sobrevive o externo desse lado de onde a gente não consegue contar a gente do que a gente não consegue identificar o assemble a sua casa um pásco de pós, um bom, um pásco de pásco, um pásco de dining na seta, uma pista que os resultados estão a ver dentro da galia, um pouco manda, um pouco de pásco, de pásco de pásco mas é só isso para o Brasil, portanto foi feito com você E, por exemplo, o que é uma coisa que não havia que gritar que não havia que estar em casa. O que o que a gente vai fazer é que os outros fatores eram, os outros que têm a infecção política. Então, que é o 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 que é Segundo a missão, o que é isso? O que é que os anotados diretores não vai contar aqui. Isso é uma coisa que eu tive para cá. E a primeira coisa que já mudava na sua, de mais ação de, xiquem o marco de mas não sobrou a presença, mas tem uma sensação de um tempo e a pernação que hoje, todos os salários, os salários, que foram muitos uma pessoa que estão com dor, que estava no etapa de carácter. Mas sempre tem tipo de carro que tem que ser aqui no lugar nenhum visito de barato que são só que os que têm tem que passar por aí. Bem, vamos lá para trás dos meus professores. A Câmara da Phase VIII, que tem que é um projeto de etapa de Porque tem que ser uma oportunidade que é o que eu vou fazer, mas o que eu estou vindo, é que eu estou usando para os meus amigos talvez não use um amigo único, porque estou amando como um lado. Faliando, mas o que eu estou fazendo, como um bom! Ele não vai fazer isso. Porque eles não são mais propensas, eles não são mais... E eu não sei que eles não são mais, que é o que eu tenho que ter para trás. Acho que eles estão falando sobre os passos. Eles estão com�도. Eles estão com um tempo de conversão, mas eu não sei contar antes. porque tá feita em tempo, mas eu posso fazer isso mesmo. e ficou falando que com a comunicação naお atalização de um cara, e ao Historia Identifício, que é diferenciales, ou o Contacto com o Alta Park, de um território que faz o alcalde a minha opinião. Se projetar também quando com isso. A gente que vai falar com a minha família, em São Paulo e aoificial em dois clutas, e a nossa pessoa que vai fazer esse trabalho, que aqui tem um Ak cookies e Bongboável, � carro textual, que nãoけてmos para o serviço especialmente para série offline e todos os que seja que o início de jejum池 dro abraça o local com seu Elite! E juntou-oscoldra ao privado de informação que trabalhem então decidir já não brother você no caso eu nosso trabalho não é Amorado permite ser o professor Really!? 다 falando alguma coisa que é uma experiência parada ele que nos damos que é alguns dois trabalhadores que não vão apontar a desigualdade ou a desigualdade que eles não querem gastar no trabalho do trabalho do trabalho do trabalho da Calgary. E agora quero passar a partir da sua equipe do emprego para a sua área. Não tem um ataque de jeito, é que ela diz agora. Não tem um ataque para desigualdade, mas não tem um ataque para as empresas. E aí, quando você quer fazer uma equipe, quando você quer fazer uma equipe de trabalho? Quando você quer fazer uma equipe de saúde, você quer fazer uma equipe de trabalho? e garantir muito o que se torna para um país ao ser médico, não vai ficar só com todas essas coisas, não vai fazer o melhor nem shelter dentro daqueles que, não agora pode parar no nível real sobre essa mudança, mas vai ficar muito o que a gente tem que, por exemplo, mais depurado que a gente, mais recolher, mais além dos países, que é o atendimento de publicar, mas nunca muito pouco, porque é muito importante ter as equipagens mais legais, então, menos atendimento, mas precisamos de mais médico, mais médico, tem que estar tendo a falta, e nós morremos em uma mentalidade, não tentando transformar o colégio de público. O local é o processo que funciona, mas as pessoas já passam, a pessoa que tem os três anos, o que fazia? Então, mas a vida das maratórias que a gente anda para o fundo, mas é muito bom. Porque aí, na verdade, todos os anos, o que é que eu comecei a contar o rockawad aqui, o rockawad aqui, e aí, é que vai dar um pouco, o rockawad aqui, vai dar um pouco, o rockawad aqui, que se eu entendo, vai me ajudar com o rockawad aqui, mas depois, eu entendo que é o rockawad. Portanto, aqui, ele está, eu quero dar um raio de três anos, um passeiro, eu quero dar um pouco, que são tantas caixas, mas ainda tem tempo, a cerca de duas mil milhas, o portão e o colégio de entregas, na questão de todas as caixas, a causa da grande comunidade, muito imposta, e aqui sequer não traz a avaliação, enquanto a caixa tem tudo, tem o outro lado, tem a causa do calentinho, tem o outro lado, 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 arredesas que estão trazendo, tem o outro lado, e o outro lado, o portão, é fácil dizer que os Bura, a que está sendo o primeiro dos Buraicos. Legenda por Sônia Ruberti